Música Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 24 de Agosto Festa de São Bartolomeu Apóstolo Saudação Trinitária Nossa sementeira de hoje, São Bartolomeu Gosto muito dos apóstolos Do exemplo dos apóstolos, do testemunho dos apóstolos Vocês já imaginaram? Chega lá aquele jovem, simples, humilde Filho de Maria, a dona de casa Filho de José, aquele carpinteiro pobre lá de Nazaré Chega convidando lá na beira do lago Vamos, sigam-me, sigam-me E eles seguiram A confiança deles foi impressionante A coragem deles foi destemida Mas é Deus quem chama E quando Deus chama, a gente segue Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, Deus nosso Senhor Do Espírito Santo estejam convosco O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Felipe encontrou-se com Natanael E lhe disse Encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei E também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu Venha ver Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Esta passagem de Natanael Eu te vi embaixo da figueira Você tem jeito para me seguir Você tem dons Você tem amor no coração Quer colocar este amor na fé? Na linha da fé? Na graça da fé? Para servir os irmãos? Sim, eu vou E Natanael foi Sim, eu vou E Natanael não teve medo Seguiu a Jesus E nós também Seguimos a Jesus Te vi embaixo da figueira Está ótimo, maravilha Te vi no trabalho Te vi lá na porta da igreja Te vi lá no teatro Te vi lá na aula Vamos ser catequistas Vamos ser catequistas Vamos ajudar Vamos fazer O primeiro filme que nós fizemos Partiu disso A Janaína deve lembrar Fizemos um pequeno teatro Sobre Tarcísio O bom menino Vamos transformá-lo num filme? Pão divino É assim É o chamado de Deus Que a gente não resiste Se tivermos o coração aberto A mente iluminada E os pés com vontade de caminhar Sigamos Deus nos chama Sigamos E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E a vitória entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de conhecendo pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas se prega o seu mal Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Nossa vocação, como a pureza Deve ser bem guardada Trazemos-la num frágil vaso de barro É preciso cultivar as vocações Rezar pelas vocações É também de perseverança Para que Deus conserve No caminho os padres As irmãs Relijosos, religiosas Os bispos Todos aqueles que servem a igreja A nossa vocação A sua vocação É coisa que a gente guarda Como a gente guarda a pureza Em vaso de barro Com muito cuidado Rezando com fé Pela perseverança Que os jovens descubram O caminho do seguimento de Jesus Rezemos pelas vocações E que Deus nos abençoe Com santas vocações sempre Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E Avante